É, gente, eu tô vindo aqui porque, cara, é o seguinte, eu não vou ficar aqui contando história trash e tals, e antes que vocês me perguntem, não, eu não consegui upar, é, não, tipo assim, foi por uma coisa bem, 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 meio trash aí, mas, mano, vamos esquecer isso, tá ligado? Vamos focar hoje, porque coisas ruins com o ano passado, tá ligado? E o que que acontece? Amanhã eu prometo pra vocês, é, promessa prometíssima, amanhã eu vou upar minha conta lá do Rei Piratas, mas o negócio é o seguinte, velho, hoje, é, vai atualizar o Bloxfruit, chegou essa, essa, na verdade, eles anunciaram já faz um tempo, eu tô pra alguns dias trazer esse vídeo pra vocês, mas, mano, é, eu tô trazendo agora, tá ligado? E, mano, quando que o Bloxfruit vai atualizar, quando que o Bloxfruit vai atualizar? Daqui a alguns minutos, né, na verdade, daqui a algumas horas, esse vídeo provavelmente vai estar sendo pra vocês perto das 20 horas, e às 11 horas da noite vai atualizar o Bloxfruit pro Update 17, tá? É, eles postaram lá no Discord deles com a seguinte menção, é, falando a seguinte coisa, Feliz Natal, atualização 17 notícias, estaremos lançando 3 partes para a atualização 17, a parte 1 será lançada dia 30 de dezembro às 21 EST, e se você for ver, tipo assim, 21 EST, que é o horário, é, ele dá, aqui, 23 horas pra gente, então, tipo assim, 2 horas de diferença, então, como lá vai ser as 9 horas, aqui vai ser as 11, que é isso, gente, meu cachorro até ficou doido, nem acreditou, e, bom, basicamente é isso, o, o Bloxfruit vai atualizar, só que aí fica uma incógnita, né, porque, tipo assim, o jogo, ele vai atualizar, como eles já falaram, em 3 partes, né, então, a gente, tipo assim, se a gente for pensar de uma forma, Primeiramente, é, o que foi passado pra gente, o que a gente tem confirmado até o momento, né, é que, basicamente, a gente tem duas frutas que serão despertadas, a dog, a massa, e a areia, a sand, então, tipo assim, Agora é a chance pra você entrar no seu Bloxfruit e ficar girando as suas frutas, né, mano, você ficar tentando pegar uma dessas duas, né, eu, por exemplo, eu ainda não tenho a dog, então, mano, o que que eu vou fazer, eu vou vir pra cá, Vou ver aqui se tem, o que que tem na loja, se tiver a dog, eu vou comprar a dog, eu, eu, eu já tô com a sand, tá, então, tipo assim, o que eu precisava agora é a dog, ó, que é essa daqui, não tenho ela, é, deixa eu ver, cara, a dog é uma das frutas que eu peguei pouquíssimas vezes, veio bom, mano, e eu não tenho, cara, inclusive, se alguém tiver e quiser trocar comigo, ó, eu tenho isso aqui pra oferecer, então, Eu vou até deixar o link do servidor aí, pra rapaziada entrar, pra quem, pro pessoal se ajudar, né, quem quiser trocar as frutas aí, e também, pra quem quiser fazer ride, eu não sei o que vai vir primeiro, se vai vir a sand, se vai vir a dog, é, a gente ainda não sabe, né, porque são três partes, eu acredito que eles vão dividir dessa forma, talvez, existem a possibilidade De eles pegarem e fazer, tipo assim, tudo numa só e ter mais outras partes, entenderam? Então, tipo assim, né, outra coisa que eu, que eu estou indo ver agora, pra apenas confirmar pra vocês, eu estou indo ver se Algum deles tweetaram alguma coisa, porque pode ser, por exemplo, o Ripindra não tweetou nada, então, tipo assim, né, a única coisa que ele tweetou foi mês passado sobre uma, uma skill shot da sand, então, tipo assim, né, mano, a gente já imagina, né, é, já o My Game 43, ele também não, 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 não tá, é, postando nada, não postou nada, então, tipo assim, né, e a própria desenvolveu, ah, pera, ah tá, isso daqui é outro jogo que não tem nada a ver com nada, então, tipo assim, é isso, era, a Argentina não, 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 não tem mais notícias, as únicas notícias que a gente tem são essas, e eu não, tipo assim, existem algumas percolações aí, mas eu prefiro trabalhar com, com coisas verdadeiras, tá, com coisas, é, É, que realmente podem ser que aconteça, né, até porque sneak peek, eles não postaram nenhuma, faz bastante tempo que eles não postam nada, é, sneak peek, eles, tipo assim, literalmente, não, não, não postaram mais nada, né, porque quando a gente teve a atualização pra, pro update 15, né, eles soltaram bastante sneak peek, eles fizeram bastante, é, pra gente falar com o bicho aqui, No spawn point, é, eles soltaram bastante sneak peek, então, tipo assim, a gente teve bastante spoiler, eu acredito que não vai ser, essa primeira atualização, é, não vai ser algo tão impactante, eu acho que eles vão soltar, tipo assim, eles, eu, 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 eu não entendi o porquê, é a primeira vez, Eu acho, né, que eles tão dividindo atualizações em parte, agora, o porquê eles tão fazendo isso, eu também não sei, cara, porque não é muito do perfil deles ficarem fazendo isso, e, tipo assim, Eu tô com 276 fragmentos, acho que eu vou soltar agora o servidor pra rapaziada, e eu vou começar a farmar aqui, farmar um pouco, pegar umas rides aí, pegar pelo menos uns 24 mil de, de fragmento, né, então, quem quiser entrar, Joãozinho vai estar online, né, talvez eu entre um pouquinho mais tardinho, mas Joãozinho vai estar on fire, é, e vamos ver, cara, eu tô bem ansioso pra essa atualização, eu tô esperando ela, pra ser sincero, é, então, a gente vai ficar no aguardo, esperando, e, cara, vai, vai dar bom, eu acredito que vai dar bom, mano, eu espero que muito sim, entendeu? Eu, 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 eu acredito que vai dar, pera, o que que é isso aqui, mano? Pistol Spike Fruit? Pistol Spike Fruit? Será que isso aqui, não, mano, comenta aí, o que que é essa porcariazinha aqui? Eu, 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 antes eu sei que era alguma coisa da Yoro, agora eu já também não sei mais nada, tô de sendezinha, é, só que esses aqui eles tem haki, né, véi? Nossa, mano, eu tô ansioso pela sende, hein? Eu acho que ela vai ficar muito top, véi, eu tô, eu, eu acho que ela vai ficar muito braba, véi. Tipo, ela, ela é legalzinha, mas ela não dá muito dano, isso que é o problema dela. Pensou se ela desse dano aqui, não vou, mas não dá não, véi. Tipo, as habilidades dela não são habilidades que dão muito dano, então, tipo assim, por isso que a rapaziada não acaba usando. Nossa, essa daqui foi feia, mas eu acho que agora ela vai ficar braba, a Doug também vai ficar chata pra caramba, mano. Nossa, isso eu tenho praticamente certeza. E, ó, gente, se eu esquecer do link, mano, começa a comentar aí, João, pelo amor de Deus, o link é o seu anta, que daí a gente corre atrás. E, cara, eu achei, sinceramente, eu achei que eles poderiam ter atualizado antes, né, mano? Porque, tipo assim, amanhã é ano novo, tá ligado? E amanhã, mano, vai tá todo mundo querendo comer, vai tá todo mundo querendo comer, essa que é a verdade. Porque, pô, o pessoal geralmente se reúne dia 31 e dia 1º, né, mano? Muita gente foi viajar, muita gente tá na praia, gostaria, gostaria. Não estou, não estou, mas gostaria. Então, tipo assim, né, a gente tá aqui trazendo conteúdo pra vocês e tals. Mas, cara, eles poderiam ter atualizado uma data melhor, acho que eles fizeram isso pra ninguém jogar, tá ligado? Porque não é possível, mano. Ou eles fizeram isso pensando porque tem pessoas que não comemoram, né? Enfim, a gente não sabe qual que é a verdadeira realidade. Mas estaremos aqui às 11 horas esperando. Então, podem aguardar vídeo. Vamos ver o que vai atualizar. Pode ter certeza que vai ter vídeo pra vocês. O que exatamente, eu não sei, mas vai ter vídeo. Essa aqui é a verdade. Então, família, é isso, mano. Novidade zona pra vocês, braba, né? Daqui a pouco, updateizada. Vamos aguardar, vamos ver se vai sair no horário. Vamos ver se vai sair, né? Pensou, não sai? Mó gaf, trollagem de 2021. Aí eles falam que só lança no que vem. Não sei. Mas é isso, tropa. Tamo junto, deixa o like. E até a próxima é nóis. Valeu, tchau. E vamos!